Começando mais uma entrevista aqui, e eu, das últimas vezes, uma das últimas entrevistas foi com o Van Nutt, com o Rafael Van Nutt, e eu falei que ele talvez fosse a pessoa com a história mais diferente entre os que vão sentar aqui. Mas tem um cara que tem uma história mais diferente, mais inusitada do que ele, que é o Marcelo Aguiar. Tudo bem? Piu, tudo bem. Poxa, que legal estar com você aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. As pessoas falam assim, tem gente que você precisa apresentar, porque você traz alguém muito famoso que a pessoa não sabe. Às vezes você acha que todo mundo sabe quem é todo mundo. Só que te apresentar é muito difícil, ou muito fácil, porque você teve muitas atividades nas quais você se destacou. Começa como artista sertanejo, fez muito sucesso, ficou muito conhecido no nosso meio, fez novela, depois foi para a igreja, teve um papel de destaque como cantor também, e depois foi virar deputado federal, foi para a política. E tudo isso em 20, 30 anos, alguma coisa assim. Isso, 20 anos, na verdade. Se eu perguntar o que você é, você é o quê? Você se define como? Eu acho que músico está no sangue, né? Sempre as pessoas me perguntavam assim, olha, se você não fosse cantor, qual outra profissão que você gostaria de ter? Eu falo cantor. Porque nunca me vi fora da música. Eu acho que isso nasceu em mim. Eu fui um cantor que comecei na década de... Antes de 90, ali, quando eu comecei mesmo a aprender os primeiros acordes e a me apaixonar pela música sertaneja, nunca estudei, nunca entrei numa escola de música, nunca fiz nada disso. Foi algo nato mesmo. Sozinho, ganhei um LP do Milionário de Zé Rico. Eu imagino, Milionário de Zé Rico com a música... Nessa longa estrada da vida... E aí, dali pra frente... Eu me lembro que eu achava que você fosse de Maringá por conta da música que você gravou. É, a música Maringá, que tem uma história fantástica, né? Mas você não é, você é de São Paulo. Não, você é de São Paulo. Muitas pessoas confundiam, falavam, poxa, você é de Maringá. Não, não. Olha, nasceu em Maringá, você é filho da Nova Guiar, você é filho do Marcelo Costa. Ah, teve tudo isso. Tinha uma confusão e tudo isso, por quê? Primeiro, porque a primeira música que eu gravei, quando o Mikael produziu o meu primeiro LP e a primeira música, o Mikael falou assim pra mim, Marcelo, você é um cantor desconhecido, então eu preciso te trazer pro cenário. Nada melhor te trazer pro cenário com uma música conhecida. E Maringá era um clássico, né? E aí eu gravei a música Maringá, depois fui me aprofundar da história, que era uma escrava, Maria do Engá, enfim, tinha toda uma situação folclórica e muito bonita. E muitas pessoas me confundiam, achavam que eu era morador da cidade de Maringá. E você, enfim, era um dos poucos exemplos de artista solo naquela época. Hoje é um negócio que tá mais comum. Como é que foi? Você decidiu cantar sozinho? Você, naquela época, lá no comecinho, formou dupla? Como é que você começou? Eu acho que dupla, né? Ou você tem uma dupla com teu irmão, ou uma dupla com alguém que você tem uma afinidade muito grande, ou quando algum amigo teu junta você com uma outra pessoa que automaticamente te apadrinha, e aí você já tem 50% da estrada pavimentada. No meu caso, nunca apareceu isso, né? Eu sempre fui um cantor solo. Quando eu fui assinar o meu primeiro contrato com a Chantecler, Continental Chantecler... Isso é mais ou menos que ano? Ah, isso... Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. 15 anos? É. 14 para 15 anos de idade. A Chantecler, ali a Continental, ainda ficava na Avenida do Estado. Eu lembro que eu tinha um sonho, porque toda vez que eu passava na Avenida do Estado, e eu via aquela empresa daquele tamanho, e o nome Continental Chantecler enorme, que era a logomarca ali do prédio, eu falava, meu Deus, quando será que um dia eu vou botar o pé aí dentro só para conhecer? Porque ali também era a fábrica de disco, né? Ali tinha a fábrica e as máquinas para fazer o vinil. E o dia que eu entrei ali a primeira vez, o diretor artístico do Sertanejo, Paulo Roco, e uma outra responsável, Edmeia. É, bastante gente fala da Edmeia. Edmeia, que era, enfim, um crânio da música Sertanejo. O Paulo Roco virou para mim e falou assim, olha, olha que coisa, como que é o destino da música, né? O Paulo Roco falou, olha, por que você não grava em dupla? Tem um garoto aqui na gravadora, e eu queria te apresentar para ele. Quem sabe vocês dois, vocês são até meio parecidos. Eu acho que vocês podiam fazer uma dupla. Eu vou te apresentar, ele se chama Zezé de Camargo. Então, eu estava anotado aqui. Zezé, eu fui fuçar um pouco com pessoas que te conheciam, que falou, teve chance deles fazerem dupla? Chegou a ter alguma conversa? Teve, mas assim, não foi porque, assim, faltou acho que um empurrão. E, ao mesmo tempo, o Zezé, naquele mês, ele tinha ido para Goiânia, tinha sentado com o Luciano, e aí ele viu que o Luciano já estava querendo cantar, ele falou que ia trazer o Luciano para São Paulo. Então, no coração do Zezé, aquilo já estava pronto. Tanto que o Zezé, acho que nunca falou dessa história. Acho que não, por isso que eu anotei. Ele nunca comentou a respeito disso, porque o projeto dele já estava pronto, já tinha, no coração dele, já era o Luciano, e já estava trazendo o Luciano de Goiânia para São Paulo. E aí o Paulo Rouco falou, olha, não, vou te apresentar. Me deu um disco do Zezé, uma capa com a música Não é fácil ficar sem você, minha menina. Nossa, a hora que eu ouvi o Zezé cantando, eu fiquei louco, né? Ah, você não sabia, você não conhecia. Não, eu não conhecia o Zezé e nunca tinha ouvido. Então, quando eu ganhei o disco do Zezé, eu falei, meu Deus, canta demais. Mas aí o Paulo Rouco brincou, falou, olha, a única coisa que a gente vai ter que ver, porque você vai ter que aprender a fazer segunda. E eu fiquei super entusiasmado. E eram produtos parecidos, né? Demais. Cabelo parecido, não era? Tinha caras novos. Cabelo parecido, cantava com o mesmo estilo. Moreno também, visual igual. Mas isso não vingou. Aí eu gravei meu primeiro CD, meu primeiro LP pela Continental. A música Entre Ele e Eu. Sinto que você está dividida. Entre Ele e Eu. E engraçado que durante esse período, aí depois eu conheci o Zezé. E o Zezé tem uma história muito particular minha, assim. Porque durante o primeiro CD e o segundo LP meu, o Zezé já morava em São Paulo. E o Zezé falava assim, ó, você já preparou seu repertório? Não, eu já preparei meu repertório. Porque ele, para me dar um prêmio de consolação, que ele tinha regravado Entre Ele e Eu. No primeiro disco, né? Eu gravei Entre Ele e Eu. A música aconteceu. E o Zezé regravou. E foi uma música muito tocada com o Zezé. Tanto que muitas pessoas conhecem com o Zezé e não conhecem comigo. E muitos conhecem comigo porque eu fazia um trabalho muito grande no interior de São Paulo. E o Zezé, para me dar um prêmio de consolação, falou, ó, eu vou te dar uma música. E me deu. Não dá para fazer amor sem ter você. Impressionante. E aí, o Zezé falava, não, eu vou te dar a música, mas é o seguinte, vem aqui em casa que eu quero ouvir todo o teu repertório. Então, todo disco que eu gravava, eu ia lá e o Zezé ouvia todo o repertório para falar, ó, tá o quê? Como é que ele não gravou essa música, né? Não dá para fazer amor sem você, né? Caramba! Não, e não gravou e depois agora, há pouco tempo, o Eduardo Costa regravou a música, né? Até fez uma declaração super bonita no Twitter. É que é uma música difícil de cantar, né? É muito alta, né? Mas ela é muito linda. É. Essa música vale uma regravação independente do tom. Dá para cantar de forma diferente. Mas o Zezé... O Zezé é o Zezé, né? A solidão... Os seus maiores sucessos são essa música? Quem é solidão por perto? Solidão por perto. Não dá para fazer amor sem ter você. Entre ele e eu tocou muito. Eu gravei, eu fui o primeiro a gravar. Que tosse paixão, que tosse pecado. O Zezé ouviu e regravou. Porque tocava muito na Rádio Terra em Goiânia. Aí o Zezé regravou a música. E tem uma música do Rick que eu gravei. Sem você, sou um cara complicado. Sem você, estou no caminho errado. Sem você, estou no beco sem saída. Sem você, sem minha vida. Essa música tocou demais. Demais, demais. E do Rick? Também não sei porque o Rick até ouviu. Era um ator em mim ali, né? É. Não sei se você chegou a ver a entrevista com o Rick aqui. Eu vi, achei. É, ele conta um pouco como o Zezé ajudou ele e tal. Até o título da notícia que tipo... Olha, o Zezé não gosta que eu fale isso. Aí o Zezé ligou pra ele e falou que gosta sim. Eu vi, muito legal, muito legal. E nessa época, é difícil... Eu era pequeno, eu sou de 84. Eu acho que aquele disco seu de capa azul é o que, 89? Talvez? 89. Você, porque é difícil perguntar isso pra artista. Mas qual foi o tamanho que você chegou assim, como cantor solo naquela época? Ó, é muito louco, né? Porque se fosse os dias de hoje, eu falo, ia ser incrível. Porque hoje com o digital, com as redes sociais... Naquela época não tinha rede social. A gente começava a fazer divulgação do disco 5 e meia da manhã. Na estrada, né? Lá no Porteira do Oito, lá no Gentil Rossi, lá em Santa Fé do Sul. A gente viajava o estado inteiro. E isso quando não ia pra outros estados também. Mas eu cheguei a fazer... Na época eu comprei um... Eu tinha um motorhome. Acho que eu fui um dos primeiros cantores a ter um motorhome. Que eu tinha uma casa mesmo. Eu só viajava... A banda ia num ônibus que a gente alugava. Normalmente era alugado. E esse motorhome ficou comigo durante anos, assim. Então, como as cidades... Normalmente a cidade tinha um hotel muito simples. Ou até não tinha estrutura atrás do palco pra cantar. Não tinha camarim, não tinha nada disso. Então o motorhome virou a minha casa. A gente chegou a fazer 19, 20 shows por mês. Caramba! Eu só viajava no motorhome. Morava em Valinhos. O ônibus ficava em Valinhos. Meu motorista aérea de Valinhos. Eu morava dentro do clube de Campo Valinhos aqui. Morei 11 anos aqui. Minha vida foi aqui em Valinhos, em Campinas. E eu fazia quase 20 shows por mês. Eu vivia na estrada e eu morava dentro desse ônibus. Tomava banho dentro desse ônibus. Só pra me alimentar mesmo. Que era o mais complexo. Mas era uma estrutura, sim. A gente tinha praticamente quase 19 pessoas na equipe. Era muita gente viajando junto. Tinha uma banda muito legal. Eu digo que foi quem acompanhou muito essa época. Quem acompanhou o trabalho do Marcelo Aguiar. A gente teve um ano que a gente chegou a fazer todas as feiras agropecuárias do estado de Goiás. Todas. Ah tá, não foi um negócio de São Paulo, não. Não, no estado de Goiás eu cheguei a fazer todas as feiras agropecuárias. Eu lembro de feira, você conhece a feira do Camaru, lá do Camaru. Sim, do Berlândia. Do Berlândia. Nossa, eu cheguei a cantar lá acho que umas 10 vezes. Até o dia que nós conseguimos com o projeto, ficar entre as mais tocadas. Não era Crown que chamava antes, tinha um outro nome, a lista que as pessoas seguiam para poder fazer a pauta de programa ou trazer cantores para cantar. Eu consegui cantar no programa da Xuxa. E aí eu consegui abrir, eu consegui cantar em Barretos, só que não no palco principal. Foi lá no Berrantão. Sim. Berrantão, isso. Berrantão. E aí a gente levou toda a mídia, uma parte da mídia do Rio de Janeiro. Caramba. A parte da mídia de São Paulo, compramos passagem, levamos todos os comunicadores de rádio. E eu fiz um show e ali foi um momento de, assim, um divisor de águas mesmo na minha vida como cantor. Isso já era 90? Isso já era, já tinha não dar para fazer amor sem ter você, já estava estourado, não dá para fazer. Inclusive eu cantei no programa da Xuxa, não dá para fazer amor sem ter você. Caramba. E foi, nossa, imagina. Deve ter esse vídeo no YouTube, né? Vou procurar. Cara, eu já tentei várias vezes, porque na época ninguém postava, né? E eu também não tinha. Se tinha, era muita cassete. Tem que ver, não dá para achar. Tem que pedir lá. Eu queria te mostrar uma coisa. Você fez muito show misto, você pegou essa fase. E eu tenho uma coisa para te mostrar aqui, que eu vou postar para quem estiver, vou colocar no vídeo para quem estiver assistindo, que é essa foto aqui. Dá uma olhada. Vamos ver se você lembra de alguma coisa. Você reconheceu onde é, qual é a situação. Olha a roupa. Essa calça está... Cara, eu não lembro dela, não é a Shirley. Não. Não. Você sabe onde é isso, mais ou menos? Eu acho que tem a data, junho de 90. Eu acho que é em 90. Eu acho que é aqui em Campinas. É em Campinas. É em Campinas. É minha avó. Ah, você está brincando. É minha avó e ela produzia alguns showmícios aqui. E ela te levava, te escondia nos lugares. Eu contei uma história que ela escondeu o Zezé numa padaria. E aí o Zezé compartilhou, ele lembra da minha avó. E aí ela falou, ela tinha me contado na época, não, escondia o Marcelo Aguirre, levava ele na casa para ficar esperando os shows. E eu falei, é essa história, eu lembro disso. Você lembra essa história, claro. Porque o showmício não tinha estrutura, né? Não era... Showmício aqui em Campinas. Aí, no caso, eu não sei se... Não sei se em 90 teve eleição ou se era só um show... Se era... Julho de 90. Ou devia ser o Jonas Onizete, o Luiz Lauro, sei lá. Ou o teu próprio Tedesco, né? Era a turma dos anos 90. É, a turma dos anos 90 aqui. Campinas tinha muito disso, né? Ali na praça principal, inclusive, tinha muito evento, né? As rádios aqui sempre fizeram muito evento. Então, e eu morava aqui e ficava mais fácil ainda. Eu me lembro que na minha casa o Tônico e o Tônico ficaram uma vez porque o show era na esquina. Era na praça da esquina. Caramba. Aí tinha o caminhão lá. Aí a minha avó falou, pode colocar eles aí? Porque não tem camarim e tal. Fica aí. Eu falei, era muito pequeno. Poxa, que legal. Mas por isso que eu lembrei dessa foto aqui. O nome dessa avó? Era a Maria José. A gente chamava de Santinha. Ela faleceu até uns anos já. Mas ela sempre me contava. Que legal. Sobre essa história. Mas é muito legal. Porque eu contei a do Zezé e o pessoal até comentou. Nossa, mas depois de tanto tempo que você entrevista os caras, falam, é coincidências que acontecem. E aí você... Quando se dá a... Você fala assim, não, não vou cantar mais e vou pra um outro projeto. Eu não sei qual que foi a ordem exata, mas eu te lembro na novela. Lembro de você ter virado a fogo. É o Ventania. E quando é que você fala assim, não vou mais cantar sertanejo, pelo menos nesse projeto, Marcelo Aguiar? Assim, eu nunca me vi sem cantar música sertaneja, né? Eu falo que eu... Eu nunca tomei uma decisão assim, não vou ser mais cantor de música sertaneja. Eu vivi muitas coisas na minha vida pra eu tomar uma decisão. E quando eu comecei a frequentar, inclusive, a igreja, porque foi algo muito pessoal. Eu sempre falo em entrevista, quando alguém me pergunta, olha, alguém te obrigou. Não, nunca ninguém me obrigou a nada. Alguém falou, olha, você agora tá aqui na igreja, então você não pode cantar música sertaneja. Não, jamais. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu falo que religião é algo muito pessoal. Quando você tem qualquer tipo de religião, seja onde você se encontrar, é algo muito pessoal. Quando você sente no coração de falar, olha, cara, eu tô vivendo um outro lance. Eu me encontrei aqui, poxa, é o meu lugar, tô com muita paz do coração e vou ficar. E aí eu parei de cantar, porque eu falo que eu nunca cantei música de duplo sentido, nunca cantei música que ferisse nenhum tipo de religião. Não, tudo muito romântico, né? E nenhum tipo de princípios, né? Não, nunca fiz isso. Tanto que todo mundo que me acompanhou na música sertaneja sempre falava, Poxa, o Marcelo é o neto que eu queria ter, o Marcelo é o filho que eu queria que casasse com a minha filha. Porque eu sempre fui um cara muito do bem, sempre fui um cara que... Sempre fugi de qualquer tipo de problema, de situação que pudesse manchar a minha vida como cantor. Mas nunca ninguém me proibiu e eu nunca me vi sem cantar música sertaneja. Eu acho que o destino, o fator de... Quando eu rompi o meu contrato e eu saí, eu parei de trabalhar com o Helio Batista, e que foi um rompimento também muito difícil pra mim, porque eu fiquei durante um período com um compromisso muito cruel, eu acho que eu posso falar assim, porque muitos cantores, né, que quando rompem, por mais que pudesse ser uma situação pequena, mas pra mim foi muito difícil de poder cumprir tudo aquilo, mas eu cumpri até o final. E pra te falar bem a verdade, eu não tive outra oportunidade. De alguém que falasse assim, Poxa, Marcelo, é o seguinte, olha, pintou um novo investidor aqui, ou então, cara, vamos fazer uma outra coisa. Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi... Quando eu saí, foi no ano de 2000, e quando eu parei totalmente, deve ter sido perto de 2007. 97? É, 97. 97. E você foi... Essa carreira, Marcelo Aguera, essa primeira ali, como artista sertanejo, foi até aí? A igreja já tinha entrado na sua vida? Não, a igreja entrou na minha vida. Na verdade, eu... Quando eu me abri mesmo e fui ter contato com a igreja, já era no ano de 2000. 99 pra 2000. Essa foi o meu primeiro contato. A novela foi antes ou depois disso? Não, a novela foi em 99 pra 2000. Ah, tá. Como surgiu? 99, né? 98, é. Como é que você foi para a novela? A novela foi muito legal, porque... Que foi qual? A Estrela de Fogo, né? Passou pela Record. Foi uma novela, a primeira novela sertaneja, e de maior audiência da casa, porque retratava, é... Bom, a riqueza do nosso país, que é o sertanejo, que é esse verde todo, e principalmente a música sertaneja. O Zé Paulo Valoni, que foi o produtor e era o dono da JPO, ele tinha feito teste com algumas pessoas, e na verdade, no coração dele, ele queria que o Daniel, na verdade, trabalhasse nessa novela, porque tinha tudo a ver. Aí não deu certo. Aí, conseguiu um contato, porque talvez o Luciano pudesse fazer esse personagem Ventania, que era um personagem de um cara que morava na fazenda, cuidava dos cavazos, gostava de montar, e tinha o desejo de conhecer e de gravar, porque ele gostava de música. E o Luciano também não conseguiu, por agenda e tantas outras coisas, a novela ficou nove meses no ar, e aí falaram, poxa, tem o Marcelo Aguiar, que é um cara, e aí ele me ligou, e eu falei, mas é, eu nunca fiz nada, eu nem sei o que é isso, se eu me colocar na frente de uma TV para contrassenar com alguém, eu não sei. Ele falou, não, vem aqui. Aí, ele me chamou, eu fiz um teste com ele, e eles falaram, meu, tem tudo a ver. Teste de atuação? Teste de atuação, me filmaram, né? E aí me chamaram, um cara que era, na época, diretor de novela, que fez um intensivo comigo, fez um intensivo e me preparou. Eu já lembrei o nome dele várias vezes em outras oportunidades assim, Beto Silveira. Beto Silveira, famoso. Chamou o Beto Silveira, falou, Beto, tem um, só você, fazer um milagre na vida desse garoto. Tirar do zero aqui. O Beto falou, o que foi? Ele falou, ele não sabe nada, mas arrastar a língua para o interior, isso é fácil. Aí ele me chamou, eu fiz um intensivo com ele, cara, foi demais assim, e tive a alegria de trabalhar com pessoas que contrassenaram comigo, que me ajudaram demais, Vera Zimmerman, que era o meu par romântico, depois que ela morre, o noivo dela na novela, que era o Afonso Fazio, o Afonso Negro. E aí a Vera me contrassenava muito com ela e contrassenava também muito com uma atriz que, o Fulvio Stefanini, que também, Joana Lima Verde era minha irmã, mas a minha mãe, que na novela, que me deu branco aqui no nome dela agora, que era extraordinária, ela me ajudou muito. Então, esses grandes atores que trabalharam na novela, tiveram muita paciência comigo, tinha que ter, me ensinaram a, poxa, olha aqui, não entra na minha cena, não entra na minha frente, respeita aqui o teu enquadramento, a sua posição, impostar a voz, momento de tristeza, vamos parar um pouquinho para se concentrar aqui, você vai fazer uma cena que o cara morreu, ou então aconteceu ali. E aí a coisa foi pegando, a hora que eu vi, eu estava envolvido, a gravação foi toda aqui em Jaguariúna, os cavalos todos foram do La Mônica, que eram tudo pente horse, cavalos maravilhosos, e o pessoal que começou a trabalhar comigo na novela, a gente criou uma intimidade muito grande, uma amizade muito grande, então foram nove meses de gravação, e me trouxe uma bagagem assim, bem significativa. É uma exposição muito interessante, depois de ter passado tanto tempo cantando, virou um ator, e depois que você sai, o que acontece na sua vida? Como é que foi? Depois que eu saí na novela, na novela surgiu a dupla, Marcela Guerra e Fernando, que o Fernando era um segundeiro também, nesse estilo que eu estou te falando, o cara era nato, era uma coisa dele, a segunda voz, nasceu para fazer segunda voz, e foi, a gente gravou um CD assim, maravilhoso, o debate que produziu, um CD fantástico, mas ali a gente já estava em uma fase, que enfim, a gente não tinha acertado a empresa, não tinha acertado o empresário direito, a nossa carreira, eu não estava no momento, imagina, novela no ar, personagem no ar, protagonizando a novela, porque o Ventania ganhou corpo no meio da novela, e aí o personagem começou a crescer, 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 aumentar os textos. Eu me lembro de ver, e falou, ué, Marcela Guiar? Pois é. Foi a novela, aí eu lembro vocês comentando, eu falei, caramba. E aí foi muito legal, mas, poxa, não era para ser, não era para acontecer, e aí depois daquilo, eu não gravei, aí eu já não gravei mais, depois daquilo eu fiquei sem gravar. E aí, assim, eu vou pular, depois você me conta a história, mas tem uma música sua, eu não conheço muito de música gospel, desse mundo de, dessas músicas, mas você tem o Me Dá Poder de Filho, que é uma música muito fora do comum, assim, eu imagino que seja o seu maior sucesso nessa linha. Essa música, ela é impressionante. É impressionante, porque eu conheço muita gente que não tem nenhuma ligação com a religião, e conhece, e canta, eu acho que até, eu conheço tem uns, sei lá, uns seis, sete anos essa música, eu acho que ela é mais velha do que isso. Ela é mais velha do que isso. Então, eu imagino que, enfim, eu cheguei atrasado nessa, porque realmente nunca foi o meu mundo, mas é uma coisa fora do comum, né? É, fora do comum, assim, porque se você gravou uma música, se você gravou uma música gospel, né, tipo, que nem Me Dá Poder de Filho, e você tem uma gravadora que, ah, sei lá, você tá numa Sony, você tá numa som livre, enfim, numa multiracional, e tem condição de fazer essa música chegar em lugares assim, que é só com realmente um projeto musical, e de muito investimento, mas essa música não, eu gravei a música, deixa eu falar, acho que foi um dos CDs que eu menos investi, porque nós gravamos, eu fiz um cenário country dentro da igreja, aquele dia, quando eu anunciei que eu ia gravar, a igreja aí nascer, ela ficava assim na Avenida Lindsay Vasconcelos, e o pessoal começou a chegar, começou a chegar, e ela começou a fazer volta em todo, em todo, ao redor da igreja, e a hora que a gente abriu as portas, meu, ficou gente pra fora, foi uma loucura, e aí o Reinaldo Barriga comigo, produziu, o Reinaldo Barriga, Albino na batera, só a turma grande ali, a gente levou o time que era uma galera bacana, que dava, que segurava a onda, porque era o DVD ao vivo, e aí, quem foi a unidade móvel, a acústica era boa? A acústica não era boa, não era, não era porque a gente teve que gravar muito baixo, porque podia vazar muito, aí, quem que veio fazer comigo, a captação de todo esse áudio, o Ivan Miazato, nossa, o Ivan que fez, não sabia, o Ivan e o Cláudio, o Buxain, eles dentro de uma... Estão juntos até hoje, dentro de uma unidade móvel, que eu lembro que fosse hoje, eu falei, cara, a gente não tem grana, ele falou, não, tem uma unidade móvel aí, que vai custar mil reais, mil reais, não pagava mais nem... Nossa Senhora! Eu falei, o que vocês vão me trazer para gravar isso? E a unidade móvel, meu, segurou a onda, gravamos, captamos tudo, e... E o Dudu também estava no projeto, porque o Dudu... O Dudu que ainda era um garoto, né? Era um garoto também, ele estava na banda Resgate, que era uma banda... O Dudu Borges, que virou um dos principais produtores do país. E aí o Dudu... E eu não sei se você sabe, depois o Dudu produzia um CD meu. Eu achei que ele tivesse produzido esse. Ele ajudou muito nesse, tem muito a mão do Dudu nisso, mas o Dudu produziu um CD meu, que na hora que você tiver a oportunidade, chama Louvores Inesquecíveis, só com sanfona e viola. O Abushain fez todos os violões, o Abushain não, o Ivan Misael fez todos os... Miyazaki fez todos os violões, o Vlá Junis fez toda a percursão... Não, peraí, então calma aí, toda a turma que revelou o seu telhinho universitário estava nessa turma toda. Meu, o Luiz Gustavo no baixo, o Michel Teló... Por isso que você fala que você nunca saiu do Sr. TNJ, você não saiu. Não saiu. Essa turma toda. Aí o Michel Teló estava em São Paulo, aí o... Como ele é muito amigo do Dudu, o Dudu falou, ó, estou aqui com o Marcelo no estúdio, ele falou, não, eu vou aí. Aí a hora que ele chegou, ele estava com a sanfona, ele gravou as 12 faixas. Ah, é do Michel a sanfona? Todas as sanfonas. Ele fez as sanfonas de ponta, e aí o Gerson estava em São Paulo, no outro dia o Gerson foi para o estúdio e fez as outras sanfonas. Aí o Michel Teló falou assim, cara, a minha família, a minha família toda é de igreja, eu sempre tive uma cobertura de oração, por isso que eu... Aí eu falei, poxa, ouve essa música aqui, Michel, ele... A único que é digno de receber... Aí ele foi lá e gravou a segunda parte inteira cantando. Então tem uma faixa que chama A Único, Marcelo Aguiar e Michel Teló. Isso aí é perto de... É, perto de 2006, 2007. Porque o Michel sai da tradição em 2009. É, ele tinha saído, ele estava saindo do tradição e partindo para uma carreira solo. Então assim, o que eu falo que essa história é muito diferente é porque fazer sucesso em áreas diferentes, fazer em uma já é difícil, fazer em duas é um negócio muito improvável. Então você tem aquele grande... Eu sei que você vai falar, por exemplo, é cantor, é a mesma coisa, é a mesma carreira, mas os ambientes são muito diferentes, os mercados são muito diferentes. Quando você realmente virou um cara de sucesso na música gospel, inclusive se você puder me corrigir, eu não sei se é música gospel religiosa, eu nunca sei usar o termo. Música gospel. O gospel atende. Você olhou e falou assim, pô, peraí, eu acho que eu acertei de novo. Agora, tipo, depois de tanto tempo eu fui lá, pô, eu estou aqui. Então, foi o que eu falei para você. Eu gravei Poder de Filho e aí a música começou a tocar, tocar, tocar. A hora que eu vi, não era só a igreja que estava cantando, porque o pessoal da igreja, vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo assim, imagina você ter uma música sertaneja e aí de repente você vê o Tunic Tinô cantando a sua música ou então um cara da antiga. A música Me Dá Poder de Filho começou a tocar em igrejas tradicionais que você só entra de paletó, gravata, aquela coisa toda. E eu, o Marcelo, os caras cantando minha música na igreja, aí o pessoal cantando na outra... Assim, todas as igrejas que eu ia, tanto pentecostais, que seria o tradicional, como as neopentecostais, que são as mais modernas, Renascer, Bola de Neve e tal, igrejas que tem um público jovem muito grande, todas cantando essa música. Daí depois eu gravei uma outra música que eu acho que, de repente, você não passou desapercebido, chama Eu Me Rendo. Essa música Eu Me Rendo, se você for no YouTube e você jogar lá as músicas mais ouvidas do Renascer Praise e do Marcelo Aguiar, Me Dá Poder de Filho e Eu Me Rendo. Eu Me Rendo é uma coisa, sim, absurda o que a galera canta. Se eu for na Bola de Neve, o pessoal canta. Se eu for Onda Dura, Igreja Só de Surfista, o pessoal canta. Se eu for na Assembleia de Deus, o pessoal canta. Se eu for na Adventista, o pessoal canta. Todo mundo canta a música Eu Me Rendo. Hoje, outras pessoas regravaram. Você jogar na internet, tem várias pessoas cantando Eu Me Rendo hoje. Alguma das composições é sua? Todas essas letras são minhas. Ah, todas são suas? Todas são minhas. Caramba, você começou a compor também. Agora, voltando, você vai para a igreja quando? Porque você não é que você foi para a igreja. Você é uma pessoa que teve acesso ali com a galera que comanda. Você tem um relacionamento muito forte com o casal Hernandes. Sim, com o apóstolo Estevam, com a bispa Sônia. Que são figuras do topo ali, né? Da igreja no Brasil e tal. Como é que foi chegar também ali em cima? Também, entendeu? Eu, na verdade, o primeiro contato que eu tive na igreja, eu... Foi bem louco, porque eu entrei na igreja para ficar noivo. Eu conheci a Paula. A Paula já ia na igreja. A Paula era atriz, jornalista. Que estava na novela também. Em outra novela, não comigo. Era outra novela. E a Paula era muito amigo da Vivian, que a Vivian é a que escreve todas as novelas religiosas da Record. Tudo que essas novelas fazem sucesso, a Vivian tem o braço dela e ela escrevia também como a ajudadora a minha novela. O autor principal, o Ives Dumont. E aí, nessa festa de lançamento, para todo mundo, vamos assistir o primeiro capítulo junto, todo elenco, toda a galera, mídia e tal. Lançamento da Estrela de Fogo. Eu conheci a Paula. Eu conheci a Paula, a gente começou a namorar, e a Paula já frequentava a igreja. E aí, nós começamos a namorar, durou um tempo. Eu falei, Paula, quero ficar noivo. e eu fui para a igreja. E no dia do meu noivado, foi o dia que o primeiro contato que eu tive com a palavra. Mas por que que eu fiquei noivo? Porque a Paula tinha uma doença, uma enfermidade na face, que ela tinha que arrancar a paródita, e podia ficar paralisada, uma paralisia facial muito forte. E aí, eu vi, de forma sobrenatural, o que aconteceu na vida dela. Então, assim, eu só não ia para a igreja, depois de tudo que eu vi, se eu fosse um louco. E aí, eu falei, quero ficar noivo. Aí, marcou o noivado, a bispa ministrou, o nosso noivado, nos abençoou. Eu não conhecia a bispa, a bispa não me conhecia. E daquele dia, eu comecei a abrir meu coração e fiquei na igreja. Ah, você foi... Dia 2 de janeiro de 2000. Foi aos poucos. Fiquei e nunca mais saí. Foi uma decisão muito minha, pessoal, particular. E aí, nós casamos, eu e a Paula casamos, estamos 20 anos casados. Temos dois filhos, tem uma Marcela, que tem 17 anos, tem o Davi, que tem 8 anos, e a aproximação com o apóstolo e com a bispa foi muito imediato, porque o apóstolo é um cara muito... Praticamente assim, eu o tenho como um pai, ele me adotou dentro da igreja, ele... Tudo que eu quero fazer, ele sempre me apoia, ele sempre me ajuda. Quando eu tenho que puxar a orelha, também ele puxa. Quando eu tenho que me colocar de castigo, ele coloca. E assim, eu tenho uma liberdade com eles muito grande. E aí, tem o grupo de louvor, que é o Renascer Praise, que é um grupo que tem... O Renascer Praise é o quê? Exatamente. O Renascer Praise é o grupo de louvor da igreja. É o grupo que você vê, às vezes, a Bispa Sônia cantando, participando. Os maiores DVDs de música gospel, é o Renascer Praise, que produziu, gravou já em Israel, em Jerusalém, no Parque do Pacaembu, foram dois, dentro do Museu do Ipiranga. São produções, assim, fantásticas. E o grupo Renascer Praise, eu também faço parte dele, que é uma oferta que nós damos dentro da igreja, através da música, do louvor e essa participação. A gente falou do poder de filho, me dá poder de filho, e você não cantou só o trechinho do refrão, só para quem não conhece. me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. E quando você escreveu isso, você estava bem, você estava mal, você sentou para escrever, o que aconteceu? Porque essa música é bonita a letra, mas a melodia também é muito bonita, caberia outra letra se fosse... Cara, eu estava na igreja, assistindo um culto, sentado com um caderno na mão, e anotando. E na hora, assim, a bispa estava pregando, e ela falando sobre filho e tal, a hora que eu comecei a escrever, Deus começou a me dar uma letra inteira, é aquela coisa, eu estava com tudo certo na hora certa. Já deu até aquele desespero que começou a sair, você falou isso. Eu comecei a escrever, a hora que terminou, eu vou te falar, eu não mudei absolutamente nada, eu saí de casa, eu gravei a melodia, nem da igreja, nem da igreja, eu saí de casa, eu fui para casa, peguei o violão, do jeito que eu cantei aqui, foi o que saiu, eu não mudei nada. Arranjo, arranjo, o jeito que eu toco até hoje, é a mesma coisa, começo, meio e fim. O Barriga, quando foi um dos primeiros a ouvir essa música, ele ficou enlouquecido, porque ele falou, cara, cada letra, porque o pessoal, quando fala de música gospel, ele está acostumado, sei lá, com uma coisa muito lá de trás, né? É, era a minha impressão, é gospel. E a música gospel hoje, ela quebrou barreiras, tanto que você viaja, até mesmo em feira agropecuária, e ao mesmo tempo, dificilmente você vê uma rodinha, às vezes você está passando na rua, é muito engraçado, você passa e feita um boteco assim, os caras estão lá no boteco, mas estão entrando, está tocando, parece que não combina, mas está... Não combina, mas assim, é o poder da música, a música, ela quebrou barreiras, é isso. E eu falei no começo de novo, que a sua história é muito improvável, e aí a gente falou da música, que você, como sertanejo, conseguiu sucesso, você foi para uma novela, totalmente fora dos seus planos, você foi para dentro de uma novela, você entrou na igreja, virou um cantor gospel, e fez sucesso assim, tem acesso ao topo, que é uma coisa, todo mundo gostaria de saber os bastidores, de como funciona, é um negócio legal, em qualquer negócio assim, e aí você foi, beleza, o que falta? Eu vou para a política, eu falei, ir para a política é uma coisa, mas você foi virar deputado federal, você ficou quase oito anos, Ficou oito anos, primeiro eu fiquei como vereador em São Paulo, já tinha feito, primeiro foi, como que surgiu a política? Então, eu tenho uma pergunta antes, que é uma coisa assim, eu entendo qual é o barato da música, eu entendo, tem a questão de dinheiro, de poder, de festa, na igreja é uma outra pegada, mas também tem o negócio de você, está vendo como tudo acontece, você fez muito sucesso, faz muito sucesso, mas qual que é o barato da política em si? Eu estava vendo, para quem está assistindo a gente, a gente está gravando no dia que começou a CPI, lá da Covid, e deve ser uma bagunça, não no mau sentido, mas deve ser um negócio muito forte ali, de bastidores, você é um dia muito louco, e você pegou fase de tudo, de impeachment, você pegou impeachment, prisão de político, um monte de coisa você pegou, um monte de coisa você pegou, deve ser muito legal, mas eu estou falando como jornalista, para mim, deve ser animal, o que é de legal, eu sei que tem os benefícios de ser político, tem salário, tem um monte de coisa, para a sua família, mas o que é o barato mesmo de estar ali, o que vale estar ali? Primeiro, por que eu entrei nisso? Qual foi a porta de entrada? Por que despertou? O dia que o cara me xingiu e me ligou, e falou assim, olha, cara, a gente fez uma pesquisa, seu nome está bem, você não quer vir para a política? E eu falei, você está louco, cara, eu não tenho nada a ver com política, eu não tenho intimidade com isso, eu não gosto de política, eu não gosto de político, eu gosto de música, ele falou, não, você não está entendendo, a gente fez uma pesquisa, eu não tinha pedido nada, ele não me conhecia, pegou e me ligou, esse cara hoje mora nos Estados Unidos, é o Duda, até um dia desse, eu tinha até esquecido que foi ele que fez tudo isso, e a gente estava em uma entrevista junto, ele estava participando, eu contando a história, ele fala, cara, esse cara sou eu, eu, meu, já tinha me esquecido que era você, ele me ligou, e eu falei, não, nada a ver, dizia que eu telefone, falei para a Paula, é um cara louco, me ligou, e falando que botou meu nome, ela falou, mas você sabe que de repente é interessante, porque você... Vai que, vai que é legal, né? E aí, por quê? Por causa do trabalho social, música, trabalho social, evento beneficente, tudo envolve sempre uma situação que a política está envolvida, quando eu compartilhei com o Apóstolo, e com o Bispo Tid, filho do Apóstolo, e que foi o grande incentivador meu para entrar na política, ele falou, Marcelo, eu acho que é uma... Você conheceu o Tid, o Tid, o Tid que me colocou na política, porque o Tid falou para mim assim, falou, Marcelo, o Tid para mim era a maior referência que eu tinha nessa época, porque o Tid tinha um projeto no coração, que ele queria ser deputado federal, porque ele estudou para isso, estudou, se profissionalizou, ele falava quatro, cinco idiomas, era um cara fantástico, ele falou, não, vamos fazer, eu te ajudo, e a gente fez, montamos a estrutura da campanha, poucas pessoas, ele me ajudou, e aí a gente não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer campanha, acho que minha campanha foi a campanha mais barata que teve, naquele ano de 2008 para 2009, e aí nós soltamos esse projeto, e eu fui o 15º vereador mais bem votado na cidade de São Paulo, cheguei na Câmara Municipal, e eu não esperava, não, não, esperava nada, quando eu cheguei na Câmara Municipal de São Paulo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Muito bom, eu falei, não, não estou acreditando, aí, só que aí, os caminhos de Deus são incríveis, é, porque quando eu coloquei o pé naquele primeiro, naquele lugar, e já houve uma, uma, algo recíproco das outras pessoas, que já estavam lá mais tempo comigo, né, pessoas que, presidente da Câmara, as pessoas que olharam para mim, e eu de cara falei, olha, eu quero, tem muita criança sofrendo, eu quero ser presidente de uma CPI da pedofilia, o cara falou, garoto, você chegou aqui agora, você quer ser presidente de uma CPI, fica quieto, só que eu falei, ele falou assim, mas tudo bem, o Kassab era o prefeito da cidade de São Paulo, o Freire Kassab, eu quero ser presidente de uma CPI, CPI da pedofilia, tem muita criança sofrendo, você, era PSC? Era PSC, é, Partido Social Cristão, e o Kassab falou, poxa, legal, você vai ser o presidente da CPI, pode instaurar, pode fazer o pedido, protocolar, que eu vou te dar essa CPI, porque tem tudo a ver com a cidade, a cidade precisa de uma CPI dessa, eu protocolei, entrei, o relator foi o Bezerra, foi muito legal, a comissão, só tinha pessoas técnicas, e aí que eu fui aprender, porque eu não sabia nem como abrir uma sessão, não fechava uma sessão, o que que era um instrumento para você, de investigação, que era, do que era uma CPI, como que eu ia abordar algumas coisas, levar pessoas para poder depor, e ali virou, foi um barato, porque naquele ano, foi o ano que eu mais cresci, mais apanhei, mais aprendi, e não sabia, e depois na sequência, nós no grupo da igreja, nós não tínhamos mais o nosso deputado federal, meu nome foi colocado à disposição, eu fiz 98 mil votos, fui para Brasília, que loucura, cheguei em Brasília, cheguei em Brasília, num mundo de 513 deputados, é um outro mundo mesmo? é um outro mundo, você chega, tipo, tem que começar do zero de novo, tem que começar do zero, ninguém te pega na tua mão, te ensina nada, ninguém, os macetes do dia a dia, de ser um deputado federal, ninguém te ensina, aquelas votações, que as pessoas falam, na calada da noite, não é que são votações, na calada da noite, é que se as pessoas não ficam, atentas o tempo inteiro, no que está acontecendo, e um processo, que você pega, que trata de agronegócio, e os caras colocam um destaque lá dentro, que trata de uma outra situação, só para passar, e aquele projeto se concretizar, com aquele destaque, eles passam mesmo, e você fica a ver navios, você nem sabe o que está fazendo lá, ser deputado federal, não é só apertar um botão sim ou não, é o tempo todo, gente pedindo, pressionando, isso é uma loucura, o tempo inteiro, agora, você tem 513 deputados, não são os 513 que tem destaques em Brasília, e não são, você consegue fazer alguma coisa, realmente? você fala assim, poxa, o cara passou lá 10 anos, não aprovou um projeto, não é, é que a ideia que você tem, às vezes, a gente começou a estudar lá, a situação da reforma, na área, de leis e incentivo, a cultura, e da música, e do ECAD, pessoas que me escreviam, falavam assim, não, o ECAD tem que acabar, o ECAD não presta, o ECAD roubou para todo mundo, é uma briga que continua até hoje, o ECAD só tem lá, direitos autorais, e tem onde já se viu, tem não sei quantos milhões, depois, se as pessoas não regularizam isso, esse dinheiro volta, e vai para, aí eu fui entender, o que que acontecia lá internamente, para regulamentar, e para regularizar isso, aí na área, dos direitos autorais, dos músicos no Brasil, que eu tenho o maior interesse, só que não é tão fácil, fui ouvir a sociedade, fui ouvir as, as nove associações, que nós temos hoje no Brasil, fui ouvir o ECAD, fui ouvir, sentei lá, na casa do Edu Lobo, com todos os compositores, da MPB, que praticamente, regulamentaram, o pessoal da Abramos, enfim, não é fácil, tem que ouvir todo mundo, e tentar achar um ponto, que não existe às vezes, tentar achar um ponto comum, para que essa lei, você possa melhorar, e a arrecadação, e principalmente, você fala assim, antigamente, tinha o Rádio Escuta, não tinha? Ah, vamos basear pelo Rádio Escuta, você imagina que no ano de 2021, século 2021, nós estamos em 2022, praticamente, você até hoje, não tem um sistema, que você consiga, lançar a sua, a sua programação, online, o tempo inteiro, tempo, tempo real, e você não, não tem, tem que fazer Rádio Escuta ainda, isso não existe, tem outro lugar com Rádio Escuta, faz é, tem uma empresa grande com Rádio Escuta, é brincadeira, então não é fácil, mas também é falta de alguns interesses, não é? Tem gente que prefere que fique assim. Força de vontade, né? Nós temos as associações, e nós temos o VECAD, e que isso já tinha que ser mudado há muito tempo no país, você imagina que você tem autor aí morrendo de fome, que nem todo mundo tem uma arrecadação de um Roberto Carlos, de um Sorocaba, de um Zezé de Camargo, de autores consagrados, né? A Fátima Leão, Elias Muniz, e tantos outros, Randall. É pouca gente que vive de composição, Agora tem aquele que só tem um sucesso, ou às vezes só teve dois, e por causa de uma vírgula, ou de uma duplicidade de nome, o cara não sabe, não tem um advogado, não tem um site que explica direito, o cara fica lá com uma quantidade de dinheiro retido durante anos, passando necessidade, passando fome, isso é um absurdo, isso é um absurdo, né? E não só nessa área, mas principalmente na área da música, que tem a ver, né? É, e na pandemia aí também, deu briga de novo, as festas queriam tirar o pagamento, diminuir o pagamento do ECAD, aí o pessoal da associação falou, peraí. É, a gente tem hoje uma dívida absurda no Brasil, em termos de arrecadação, e de inadimplência na área de regulamentação, do que está atrasado em termos de rádio com a UECAD, só que se a gente não parar, se a gente está com todos os autores, e falar, olha, o que vocês preferem? Vamos brigar até o final, e não vamos receber, ou vamos zerar essa conta, e começar a dar uma anistia, e vamos começar de uma forma correta, e vem dos direitos de todo mundo, ou então, vamos parcelar isso aí, durante tantos anos, o que a gente tem para receber, vamos dar uma folga para que eles possam também, porque, aí tem um outro lado, ser dono de rádio hoje não é fácil, nem todo mundo é uma jovem pan, tem rádio que não se paga, nem o locutor, né? Então, tem rádio que paga para viver, não adianta você cobrar dela agora, não tem caixa. Entendeu? Você tem uma ideia formada, se a gente tem que melhorar o ECAD, ou criar algo novo? Eu acho que nós temos que criar algo novo, um dos meus questionamentos, na última audiência pública que teve, eles queriam me convencer, que tem um estudo, e tem um software sendo desenvolvido, por uma faculdade no Rio de Janeiro, que vai conseguir, automaticamente, em tempo real, regulamentar tudo isso, tanto a audição, quanto a arrecadação, e essa inadimplência, e essa arrecadação para que chegue no ECAD a distribuição, e desburocratize tudo isso. Esse software ainda não apareceu, porque eu falei assim, poxa, vocês estão 20 anos investindo nesse software, hoje qualquer um garoto que sai de TI, ele pode montar esse software da noite para o dia, porque não tem muito segredo, é uma plataforma com todas as rádios, interligada ao ECAD, as nove associações, e quem quiser fazer parte, pode até fazer. nos Estados Unidos nós temos duas grandes empresas hoje de arrecadação, duas, no Brasil nós temos nove, nove associações, e o ECAD, eu não acho mais que o ECAD é tão errado assim, eu até hoje falo, poxa, ainda bem que existe o ECAD, porque se não existisse o ECAD, seria muita bagunça, seria muita bagunça, mais ainda, então eu acho que o que precisa é desburocratizar, regulamentar, e outra, digitalizar tudo, tem que ser digital, chega de papel, se tem algum erro aqui, já resolve na hora, via digital, protocola, e acabou, e o cara que está retido, já recebe no dia seguinte. E muito provavelmente isso vai demorar para ser resolvido, é lento o processo. Eu tenho visto que, muitas pessoas que não eram do segmento e do ramo, o Sergião ficou lá um tempão, o Sergião também, tanta coisa acontecendo, que, não deu nem tempo, que depois ele acabou se ficando descontente, com tudo aquilo, vendo tanta coisa, que ele falou, Marcelo, eu não tenho mais paciência para ficar aqui, vou cuidar do meu gado, e da minha música. Pois é, eu até te perguntei, é legal? Não, não é legal. Não é legal? Não é legal. Não é um tipo, você fala, puta que da hora que eu estou aqui fazendo isso. Não é legal, você, depois que você tem um contato com a política, parece que, o que é melhor para mim, ficar fazendo música, viajando no Brasil, ou ficar enfiado lá dentro, com 514 deputados? Eu sei que é legal o lado do poder, lógico que poder é legal, você ali era, da turma mais poderosa do país, com acesso a todo mundo, com o telefone de todo mundo, podia fazer as coisas, mas assim, olhando o que tem sido a política de 10 anos para cá, justo a época que você acompanhou de perto, não está, não é, parece que não é mais tão bom o negócio entrar ali. Não, é muito difícil, você tem que ter uma vocação, e um foco muito maior, para que aquilo aconteça. Eu vejo, eu sempre falo o seguinte, veja a vida de quem começou na política, como entrou, e como está até hoje. o cara que entrou para roubar, ele entrou para roubar, o cara que não presta, que não vale nada, puxa lá o imposto de renda dele, vê a família dele. É fácil pegar, não tem dúvida, agora veja aquele que entrou, tudo bem, você tem um bom salário, você tem os benefícios, que eu acho um absurdo, você ficar pegando avião toda semana, vindo para a base, voltando para a base, eu acho que o cara que, ele ganhou um, uma vaga, ele tem que chegar lá, no dia 1º de janeiro, e terminar até o final do mês, ele pode visitar a sua base, não tem necessidade de vir para cá toda semana, eu acho que hoje em dia, a própria digitalização, tudo melhorou, mas vamos lá. Você foi morar em Brasília? Eu fui. Você mudou para lá? Eu fui, fui morar, minha família inclusive foi junto comigo, meus filhos estudaram em Brasília, ficaram o tempo inteiro comigo. Porque aí é legal, eu venha bem menos para cá, e ficava mais em Brasília mesmo. Mas o que eu acho, o cara que tem essa vocação, e que entrou nisso, é muito fácil hoje de você fiscalizar, é muito fácil, essa lei de, tanto de situações de contratos novos, que precisam de uma nova licitação, eu acho que hoje existem dispositivos, que a roubalheira tem que acabar. Nós acompanhamos aqui a queda da Dilma, 14 anos, mais de 18, quase 14 anos no poder, nós vimos o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu no BNDES, nós vimos o que aconteceu com a roubalheira, quase todos os responsáveis do PT e de outros partidos também, não só o Partido dos Trabalhadores, porque eu tenho amigos que são petistas, que são caras bons, que são caras preparados, caras que eu sei que estão ali para fazer um trabalho sério, mas você vê, essa gestão quase acabou com o país, o maior número de desempregados. Depois a gente sai de lá, vê um Geddel com 53 milhões em um apartamento, guardado, olha que loucura isso. Foi uma sequência de loucuras. Uma sequência de loucuras. Esses dias eram muito loucos ali, nos bastidores? Totalmente. Surpreendeu o fulano. Quando a Dilma, tinha deputado lá, que quando escutavam uma sirene, o cara já ficava desesperado porque não sabia se abater na casa dele. Caramba. Você imagina a loucura que era aquilo. Entendeu? Na época do... Quando foi a prisão do Eduardo Cunha, foi uma loucura. Quando o PT estava... Quando a casa caiu para o PT, Brasília virou de ponta cabeça. Quando foi o impeachment, você não tem noção que eram as madrugadas ali, gente querendo... E negociação. Se você mudasse o seu voto para votar a favor de um partido que acabou com o país, não tem condição. E aí era a noite inteira? Era a noite inteira? Era a madrugada, era no gabinete, era a pessoa te mandando um recado, era a pessoa te mandando um bilhete, era a pessoa tentando te coagir. Você entende como é interessante isso? Muito. Ou não? Você entende? Que alguém de fora fala, cara, deve ser demais aquilo. E o país, assim, a gente tem uma memória muito curta. A gente vai ter agora logo, logo a eleição aí de novo. E pelo jeito, vai se polarizar novamente. Você vai ter... Ou você vai votar no Bolsonaro, ou você vai votar no Lula, que já, a partir de hoje, é candidato. Já dividiu, né? Ou é um ou é outro. Candidato. Ou é Lula, ou é Bolsonaro. Quem? Você vai votar no Luciano Huck. Tipo, você fala, cara, mas o Luciano Huck, eu conheci o Lata Velha, eu adivinei ele lá no Lata Velha. Não que ele não se preparou, porque o Luciano foi um cara que investiu. Mas não é o momento. Nesse momento não vai ter um terceiro. Entendeu? Essa terceira via ainda não apareceu. Vai polarizar de novo. E aí, é aquela tal situação, a gente criou uma expectativa muito grande com o presidente, né? E não que ele não venha pagando um preço muito alto, porque eu acho que em quatro anos você conseguir que não tenha nenhum escândalo de corrupção durante três anos do seu mandato é muito difícil. As pessoas falam, poxa, mas já mudou não sei quantos ministros. Mas na época do PT, mudou dez vezes mais de ministros. E mudou não só porque era incompetente, mudou porque estava envolvido com corrupção, porque tinha indícios de corrupção. Então, eu acho que é lógico, né? O Bolsonaro é um cara bruto, bronco, é um cara que não é fácil no falar. O que vem na cabeça, ele fala mesmo. Você conviveu, né? Foi, eu fui deputado com ele oito anos. Eu fui deputado, porta de gabinete junto com ele. É mesmo? Eu não sabia. É um cara fantástico. Eu acho que o que ele conseguiu foi um... Dentre todos os brasileiros e todos os deputados que estavam lá, ninguém acreditava no Bolsonaro. Quando começou as primeiras reuniões que a gente foi participar, tinha quatro, cinco deputados. Primeira vez que o Onyx Lorenzoni, hoje ministro, me convidou, porque nós éramos o mesmo partido. Primeira vez que o Onyx falou assim, olha, vamos lá com o que o Bolsonaro vai falar. Eu falei, Ah, Onyx, você está de brincadeira comigo. Não, vamos lá. A gente juntou, não tinha dez deputados numa sala. Quando terminou o mandato, Bolsonaro, ninguém acreditava no cara, já tinha mais de 100, 150 deputados que já estavam envolvidos na onda Bolsonaro e o Brasil também, onde ele chegava o vacionado, era o mito, era aquela coisa que vocês acompanharam. Você falou de transparência, eu vi uma matéria hoje contando que essa CPI que começou agora, vai ser a primeira que 100% está tudo registrado na rede. Porque a gente fala, Ah, tem que ir atrás de tal coisa. Não, tudo que vai ser discutido, seja do governo federal ou estadual, está postado. Ou está postado, está filmado, está no YouTube, está no Twitter ou no Instagram. Então vai ser uma experiência diferente. Ah, eu não falei isso, não falou. Ou eu falei isso, não falou. É que essa CPI ela tem o viés totalmente político, isso é indiscutível que a gente sabe que a gente vai ter uma CPI e a gente sabe que toda manobra que vai acontecer ali é realmente para desgastar o governo Bolsonaro. E aí no bastidor fica todo mundo negociando, é isso? Vem para mim? É, não é só uma negociação. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, tem um grupo dentro da Câmara Federal que eles estão ali, eles querem ver o final desse governo. isso você não tem a dúvida. Então, essa minoria que conseguiu vão tentar fazer de tudo e o pessoal da esquerda vai tentar fazer de tudo para cair no descrédito mesmo esse governo Bolsonaro. É óbvio que a maioria das perguntas que vão ser feitas ali sobre licitação, sobre compras de vacina, sobre como o dinheiro foi enviado para os estados, de que forma, pelo fator de ter tido um projeto de lei e também calamidade, é óbvio que não teve licitação em muita coisa, cada um pagou e comprou da forma que quis. Então, quer dizer, vai ter muita pergunta, mas muita resposta já está na rede, isso aí que você falou. Até as perguntas já estão na rede. É, até o governo soltou algumas coisas que ele fez. Eles criaram as próprias perguntas que vão ser feitas na CPI. Sim, voltando para assuntos bons, não, tem uma coisa de política ainda que foi um projeto seu que foi sensacional, que repercutiu. Quando eu ouvi, eu falei, quem foi que fez? Não, o Marcelo Aguiar. Não é verdade isso. Vou ligar para ele. Porque assim, na verdade, eu nem fiz meu trabalho de jornalista. Mas eu acho muito legal você perguntar isso. De ler realmente, porque eu sei que não deve ter sido o que saiu. Que assim, o Marcelo Aguiar queria proibir a masturbação. Como que eu vou proibir? É, eu vi, mas eu falei, não é possível. Ele era contra sites eróticos, sites pornosos, então qual que foi? Na verdade é assim, deixa eu te explicar. Cara, essa matéria só virou matéria mesmo porque teve um cara do jornal O Globo que teve um dia que ele não tinha pauta, ele não tinha o que fazer. Ele falou, cara, quem que eu vou? Deixa eu ver. Ah, esse aqui, esse é o cara. Não adianta a gente fechar os olhos. Antigamente, a gente falava sobre pornografia. Na minha época, pra eu comprar uma revista pornográfica, eu tinha que ir na banca de jornal. E mesmo assim, ser maior de idade. Ou então, um amigo meu ir lá, ser maior, comprava e me dava. E a gente ficava lá naquelas páginas, como a galera, todo mundo junto assistindo e vendo. Pela escola, né? Isso era a realidade de 30 anos atrás. A realidade de hoje é outra. Lendo uma pesquisa a respeito de uma estudiosa, uma psiquiatra, falando a respeito da clínica que ela já cuida de crianças com 11 anos de idade, totalmente viciadas em pornografia, e que a pornografia ela ocupa um dispositivo do nosso cérebro que é como se fosse a droga. E é mesmo. Tem criança que ela não consegue conversar com os pais, mas com a máquina. A máquina não fala com ela. Ela entra na máquina, a loira, ah não, tá, duas, duas loiras. Não, não, peraí, então, duas loiras e não sei quem. Ela monta a vida dela e o que ela quer viver com a máquina. E ela se torna uma criança introspectiva, ela não se relaciona e ninguém sabe o porquê. Porque a pornografia hoje, ela tá liberada na internet. Você, ah não, mas olha, você entra no site, tá lá que, você é maior de 18 anos, você põe o que você quiser, eles querem. Aí, nesse processo, montando esse projeto, teve um site de conteúdo adulto chamado Labelle, que é um dos maiores que tem no Brasil, que me procurou lendo a matéria. E falou, Marcelo, cara, nunca ninguém defendeu isso, porque o meu interesse não é criança. O meu interesse... E sua preocupação era criança. O meu interesse é regulamentar realmente o conteúdo adulto e que a criança não tem acesso. E aí, nós estamos falando hoje que isso virou uma piada, isso virou uma... Virou, andou muito. Caramba, o meu garoto não quer mais que eu vote em você. Agora o meu garoto tem 14 anos, está louco. Opa, vai votar nesse garoto. Esse cara quer acabar com a minha vida. Eu falei, não, não quero acabar com a vida de ninguém. É que antigamente a gente falava em pornografia e hoje, quando a gente pega atores americanos, pessoas que destruíram o seu casamento e quando a gente vê criança... Cara, quando a gente vê criança que não consegue ter vida, porque o cara é totalmente viciado de manhã, de tarde, de noite, de qualquer horário, a criança não consegue fazer outra coisa a não ser entrar num site de pornografia. E é lógico, é legal ver pornografia? É legal ver para o adolescente? Pô, é legal. Caramba, o cara está com testosterona lá em cima, vivendo o melhor momento da vida dele, ele quer ver mesmo. Só que a gente não sabe, as pessoas, as famílias não sabem, mas a malignidade que isso está acontecendo na mente da criança, se não fosse pornografia, se fosse assim, liberou a maconha, hoje é a cocaína. Pô, legal, então não vai ter mais traficante? Vamos comprar na farmácia. Então, meu filho está usando cocaína. Tá legal, ele cheirou quantas carreiras hoje? Fumou quanto? Qual pedra que ele usou? Cara, a gente só conhece um caminho. É que ninguém quis entender, né? Ninguém quis entender. Só que assim, isso já vai fazer uns sete, oito anos, uns quatro, cinco anos esse projeto. Você escreve que eu estou te falando, marco o dia dessa entrevista que eu estou fazendo pra ver com você aqui. De quatro anos atrás, hoje, as pessoas já falam de pornografia de uma forma que a vida de algumas pessoas estão destruídas. Sim, tem bastante. Aqui dez anos, você vai ver que as maiores clínicas de recuperação não serão de maconha e de cocaína e de droga. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Isso vai acabar com a vida de muita gente. Pessoas que tiveram uma... deixaram de produzir no seu trabalho. Pessoas que tiveram... Pararam de ter relação sexual com a sua esposa por causa da pornografia. Pessoas que não tiveram relacionamento mais com os filhos por causa da pornografia. Aí você fala, mas Marcelo, como é isso? Eu estou falando uma coisa séria. Isso é real. Isso é verdade. A pornografia hoje, ela tem consumido um tempo da vida das pessoas muito grande. E o corpo é como café, é como droga. você sente necessidade de procurar isso. Então o cara está todo momento procurando isso. Então assim, você vai ver, a gente vai debater muito esse assunto ainda. É, nos Estados Unidos já saiu bastante matéria com gente famosa mesmo. Muito sério. Tem uma coisa muito legal na sua carreira, eu falei com o... Pode ir, pode tomar, se quiser. eu falei com o Marcelo Costa. Ele veio aqui, ele saiu da televisão tem 20 anos que você foi muito no programa dele. 20 anos? Acho que 20 ou 30 que ele saiu do Air 20. E ele é um cara muito bem resolvido. Um cara muito feliz, mora muito bem, vive viajando, enfim, não ficou frustrado depois que saiu e não teve mais espaço na televisão. Você, eu acho que é um exemplo muito grande do cara que seguiu e foi conquistar a sua vida independentemente de onde você estivesse. Tem muita gente que assiste, gente que é artista novo ou é artista que canta há muito tempo mas nunca conseguiu projeção e você lida com gente assim também que é um artista que não foi e vive muito frustrado. Até mesmo tem uma outra profissão mas é uma pessoa muito negativa e tem muito, você sabe, mas muito. Eu falo muito com o Belute que você conhece desde novo também. Tem gente próxima que é assim. Como é que foi para você vencer tudo? Você poderia ser o cara que falou, pô, eu fiz sucesso lá nos anos 90, ah, não quero mais e aí fica 20 anos sofrendo e triste e uma pessoa amarga e não, você foi conquistar em outros lugares e o que eu te falei, você passou por tudo. A gente tem que aprender a produzir a todo momento a se reinventar. A música, eu falo que a música ela nunca saiu de mim e a música ela nunca vai sair e a música é algo que não tem uma receita. É óbvio que daqui um mês, sei lá, de repente eu posso compor algo novo e gravar e pode estourar, a gente não sabe. Ou então, fruto dessa entrevista alguém pode falar, poxa, o Marcelo está lá, caramba, olha, Marcelo, vem aqui para um projeto novo e a gente nunca sabe e a gente nunca pode estar fechado para as coisas. O radicalismo nunca é bom. Só quero isso. Só quero isso. Então, para quem está começando, para quem está vivendo, para quem às vezes só fez um sucesso ou às vezes só compôs uma música ou então você tem esse desejo, tudo tem um lado espiritual e tudo tem um lado de realização que você precisa estar preparado, preparado para enfrentar uma decepção na sua vida, preparado para enfrentar uma crise, preparado para enfrentar inclusive, às vezes, uma forma de ficar no anonimato durante 10 anos, ninguém conversar com você, ninguém falar com você, você não grava mais nada, faz parte. Agora, a gente precisa se reinventar, a gente tem que ser resolvido na vida, não adianta você se esconder atrás de uma depressão, numa cama, se esconder atrás de uma frustração, que isso vai trazer um câncer para você, vai desenvolver doenças psicossomáticas que vão acabar com a sua vida, o mais importante é a gente ser feliz, você falou o Marcelo Costa, o Marcelo Costa é um cara altamente realizado. A gente vê tanta gente da mesma fase dele e fala, não, porque a televisão foi injusta, ele não, ele fala, não, para mim, eu aproveitei o máximo. Acabou, ele foi o maior apresentador de música sertaneja que nós tivemos. Agora, o que precisa? A gente ser realizado, a gente, na verdade, não é nem ser realizado, é a gente ser resolvido. Não te parece muito difícil para quem mexe com música? Eu vejo isso de uma maneira tão, eu tenho conhecidos, bem sucedidos na área que estão, mas são caras muito infelizes porque não deram certo com o cantor. E ficam tentando... E são empresários extraordinários. Sim, não, tem muito dinheiro, tem até mais dinheiro do que ganharia como artista. Tem muito cara que era cantor e virou produtor e o cara hoje é um sucesso absurdo no que faz, mas como cantor não deu certo. Sempre que eu falo desse assunto com alguém eu cito você porque é muito difícil, é muito difícil dar certo, mas principalmente o cara continuar. eu me lembro que eu entrevistei o Zezé uma vez e perguntei para ele se ele não tinha dado, ficado irritado que todo mundo começou a fazer sucesso com música dele. Se tem, inclusive, música de açúcar, eu nada, ele nada. Ele falou, não, teve um momento que eu falei assim, será que eu não nasci para isso? Ele falou, não, eu vou respirar e vou continuar mais um pouco, vou tentar, é muito louco. A gente não pode parar nunca. Nessa pandemia, muita gente parou, mas não só por causa do lockdown, parou porque ficou doente em casa. Imagina, a gente ficou aí um ano, faz um ano que a gente está preso. Mas, um mês atrás, a gente arrecadou 15 mil cestas básicas. Aí meus amigos me ligaram e falaram assim, Pionte, cara, você vai sair de casa hoje? Eu, está todo mundo morrendo. Você vai pegar isso aí? Eu fiquei oito dias, 18 dias com covid, fiquei oito dias internado, já tinha sido liberado e tal. Eu falei, cara, se eu não sair de casa e levar esse alimento lá, tudo bem, alguém pode levar, mas eu tenho que viver aquilo, eu tenho que viver aquilo. E eu entrei em cada barraco, junto com o Mano Reco, que é um cara do rap, para levar uma cesta básica para uma senhorinha, porque se eu não levasse aquela comida para ela, ela não ia ter o que comer. Pessoa chorando, e assim, mas a gente podia ter parado. Para mim, seria até mais cômodo falar, meu, estou parado, estou aqui em casa, mas não, nos mexemos, 15 mil cestas básicas, durante o ano todo, todo mês, cada dois meses, a gente entrega 15 mil cestas básicas, e no final do ano, a gente entregou 20 mil panetones. Isso continua. Graças a Deus, a igreja não para, o apóstolo é um cara que tem uma visão absurda, e é isso, a gente não se mexer, a gente faz coisa que a máquina pública não faz, que o poder público não faz, deveria fazer, que deveria fazer, mas não vai fazer porque não sabe. E projeto, para música, você tem? Como é que é música hoje na sua vida? Eu tenho, eu quero agora gravar um trabalho novo, na verdade não existe mais CD, então a gente vai fazer por projeto, por obra, quero me dedicar agora a esse trabalho novo, e eu, eu quero ver uma forma de gravar músicas também que retratem um pouco do que eu vivi na minha vida, nessa trajetória, eu acho que vai ser uma grande ferramenta para eu estar em lugares fora das quatro paredes da igreja. A igreja é muito legal, é minha vida, é meu ministério, mas existe vida também em outros lugares que precisam ouvir isso que a gente canta, então eu tenho, eu quero fazer um novo projeto, um projeto musical, a gente tem condição de fazer isso, né, a música ela é, ela, ela, ela não para, então esse é o meu projeto para esse próximo ano. Pô, que legal, e tem uma, aí é uma discussão mais de quem é fã mesmo, você consegue ainda cantar nos tons que você cantava naquela época, consegue? Aquilo ali era influência de alguém direto, ou nada a ver, era porque você tinha aquela voz e... Tinha uma, não, tinha, primeiro que tinha uma, a característica do sertanejo sempre foi, minha sempre foi cantar alto, mesmo começando a ouvir o Milionário José Rico, mas eu sempre cantei alto, e depois que o Zezé apareceu, aí acho que foi aquela, aquele vírus do Zezé, sabe? Todo mundo tinha que cantar naquela altura. Todo mundo tinha que cantar naquela altura, e como eu gravei Aguente as Pontas Coração, Não Dá Fazer Amor Ser Você, Solidão Por Pé. Ah, tem uma outra que eu anotei aqui, Lágrimas, era muito bonito. Lágrimas vão ver tu, nossa, essa música maravilhosa. Sim, e alto também. Alto também. Não é das mais altas, né? Porque a Solidão Por Perto é impossível de cantar. A Solidão Por Perto, ela foi, tava muito inspirada aquele dia. Tava, teve que dar uma inspirada antes de entrar no refrão. E você ouve as suas coisas antigas? Você toca? Eu ouço. Você é um cara... Às vezes tem épocas assim que eu ouço mais, tem épocas que eu tô mais preocupado com as composições gospel, quando tá chegando alguma gravação do Renascer Praise, mas eu ouço, ouço muita coisa, ouço muita coisa antiga. Minha vida é viver ouvindo músicas, e nisso não vou parar nunca, mas eu ouço bastante, principalmente as antigas. Bom, eu te perguntei o que eu tinha que perguntar. Eu queria que você tenha alguma história, algumas histórias de época de cantor ali, no final dos anos 90. Você conheceu a turma? Tipo, o Leandro Leonardo chegou a conhecer esse pessoal. Conheci todo mundo. E quando você começou, o Chitão Chororó já tava fazendo sucesso, né? Já, já tava fazendo sucesso. Você tinha o Zé Rico, muito bem. O Zé Rico, onde eu mais tive contato com ele foi no Jandai ali, né? Porque o hotel... Você também frequentou? É, frequentava, eu frequentava o Jandai na época do Leonardo, na época do Zezé. O João Paulo Daniel foi muito legal, porque... Você sabe que a primeira música que chegou... Essas histórias que eu quero nem ser uma das músicas que eu deixei de gravar, que veio parar na minha mão. Eu me amarrei, eu me amarei... É do Valdir Luz, essa música, não é? Valdir Luz. Você acredita? Eu não gravei essa música. Mas não gostou? Cara, a música veio... Tem uma do Chitão que eu não lembro aqui agora também que foi... Até o Tiãozinho me ligou um dia desse, falou, você lembra que a gente cantava aquela música, gravava uma música? Ele fazia a segunda voz, a gente foi para o estúdio que ele inventou que a gente ia fazer uma dupla, Marcelo Aguiar e Tiãozinho. E ele acabou formando dupla depois, né? Ele acabou fazendo dupla depois. Não vou lembrar a música aqui agora, mas músicas que passaram na minha mão, uma música que passou na minha mão também. Alô, tô ligando pra saber como você está... Também não gravei. Eu me lembro que era o Feio que cantava. Era o Feio, Fátima Leão e o Feio. Porque tinha uma gravação antes do Chitão e o Chororó, que era o Feio com alguém. Não sei se era o Mauro, se ele gravou. Ele tinha uma dupla, né? Então era o Feio e Mauro cantava. Inclusive a dupla era fantástica. Que foi a primeira versão. Tocou aqui, por isso que eu já conheci a Alô, porque tocava pra cá. Eu acho que algum morava aqui, não sei se... Pode ser. Como é que os Chororó moravam aqui? Aí eu nasci em São Paulo, morei em Valinhos 11 anos e morei em Campinas 2 anos. E na época, a gente ia jogar bola na chácara do Chitão. Jaguariúna? Jaguariúna. Você acredita que eu tenho imagens assim? Sabe que é aqui, né? Não, sim. Do lado aqui. Cinco minutos aqui pra frente. Antes o pedágio ali, perto do pedágio. Tem imagem que eu me lembro até hoje, muito engraçado, eu pegando o Júnior, pegando no colo. Caramba. Na casa do Chitão, conversando com ele. Todo garoto é meio um pivete de tudo. E hoje, né? Se transformou nesse homem fantástico. Essa dupla maravilhosa que a gente tem. O João Paulo também, na época que o dia que o João Paulo faleceu. Nossa, pra mim foi um baque muito grande. A gente já tava juntos, eu e a Paula. Daniel, fui amigo deles, assim. O Leonardo também, mesma coisa. Toda vez que eu ia pra Goiânia, eu ia pra fazenda dele. O Zezé, foi mais na época mesmo dos reis do repertório. Eu escrevi aqui, até esqueci de perguntar. Chegou a haver rivalidade? Não teve isso. Não, nunca teve rivalidade. O Zezé, ele ultrapassou uma... Eu digo quando ele era solo. Não, não, porque eu não... Eu tava chegando, o Zezé já tava... Já tava na estrada há muito tempo, o Zezé já tava compondo. Quando eu cheguei... Tanto que você gravou. Eu gravei, então foi bem ali. Nunca teve rivalidade... Não, rivalidade nenhuma. Teve histórias muito legais, assim, com o próprio programa Sabadão Sertanejo, quem viajava nas caravanas, que era muito bacana. O Gugu era um cara maravilhoso. Um cara que abriu portas pra muita gente, ajudou muita gente e me ajudou bastante também. Os programas de Raul Gil, o primeiro programa de Calouro que eu cantei na minha vida foi o Raul Gil com oito anos. Esse foi Calouro, né? É. Oito anos de idade. Oito anos. Oito anos. Cantando Galoupeira. Aí o Gil me falou, esse é o Pimentinha, que eu ficava muito vermelho no Galoupeira. E aí ele... É de família a cantoria? Não. Nem meu pai não canta, minha mãe não canta, ninguém da minha família canta. Eu fui o único que fui pincelado ali. Ele falou, olha, poxa, isso aí teve sorte. Tanto que nunca ninguém me ensinou nada, né? Eu peguei um... Meu pai me deu um CD, um disco do Melhor Nada, e eu disse, é rico. Aí eu coloquei e comecei a cantar em cima, porque eu não tocava instrumento nenhum. Aí depois começou eles me apoiarem. Tem uma pergunta que eu faço pra todos aqui, que sempre rende porque dá briga. Quem é o maior sertanejo de todos os tempos? Qual é a maior dupla ou o maior artista? E é o que eu tô perguntando pra alguém que conhece muito, né? A pessoa fala, ah, o que ele conhece? Conhece, né? Conviveu com a maioria. É, assim, olha, se eu for falar das duplas todas que eu tenho uma grande admiração do sertanejo, né? O Chitãozinho Chororó dispensa comentários, porque, né, pra mim eles são fantásticos em todos os sentidos. Desde o cuidado que o Chororó tem com a sua voz, com a sua família, da forma que ele conduz a sua vida. E o profissionalismo dele é algo impressionante que eu não conheço nenhum artista brasileiro que chega aos pés dele. Então, o Chororó, pra mim, é ó com cura em termos de qualidade. Ele, quando tá cantando, é um CD perfeito. Não precisa de protuso, não precisa de afinação, não precisa de nada. Agora, tem um grande duplas, né? Se falar do Durval e Davi, cara... É, sempre que alguém esquece deles, o pessoal vai reclamar. Cara, Durval e Davi... Durval e Davi, pô. Não, Durval e Davi é impressionante o que aqueles dois, né, significaram pra música sertaneja e ainda assim, né, são... ainda continuam sendo referência, enfim, Durval e Davi. Agora, das duplas atuais, assim, eu gosto muito, né? Bom, fala o que do do Bruno e Marrone? Sim. Cara, monstrão cantando. Então, assim, tem o Bruno e Marrone, né? Acho que, ó, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Zezé de Carmago, Durval e Davi, é... Não pode faltar. E, assim, algo que me surpreende muito, apesar de eu nunca conversei, eu não conheço o Gustavo Lima pessoalmente, nunca... Impressionante que em toda a minha vida... Eu tenho certeza que deve ter cantado muito música sua, né? Porque conta do jeito de cantar. É, o Eduardo Costas, a gente já esteve juntos, já falamos várias vezes, quando ele gravou Não Dá Fazer Amor Sem Você, um dia eu tava saindo do Paris 6, eu tava com a Paula e tava com a minha filha, aí o Eduardo falou assim pra mim, ele tava enxergando, ele falou assim pra mim, rapaz, você tem que gravar todas aquelas músicas antigas, só tudo de novo. Eu também acho. Faz um CD novo, só com voz, violão, sanfona, grava tudo. Eu fiquei olhando pra ele assim, falei, Não fala duas vezes. Você me falou que a igreja não atrapalha nada, não atrapalha nisso, né? Você cantava música... olha, a igreja, quem me acompanha na igreja hoje sabe que eu sou muito resolvido nessa minha área espiritual. Eu sei que Deus me chamou pra algo maior e hoje eu tenho pessoas que me acompanham, eu faço parte principalmente de um discipulado constante junto com o apóstolo, onde ele me ensina aquilo que é a minha maior alegria. Mas a minha maior referência é ele também, porque o apóstolo é roqueiro. Ah, ele é roqueiro. E as letras dele são letras assim que mesmo no momento de hoje são mais atuais do que o momento de hoje, porque a cabeça dele tá anos luz na frente, inclusive pra música. Mas eu sou muito resolvido. Se um dia eu tivesse que gravar uma música sertaneja, é lógico que eu ia gravar aquilo que retrata a maravilha da música, a maravilha de letras. A maioria das suas músicas você gravaria. Eu não cantei nada que, tipo, tivesse, que alguém ouvisse. É óbvio, você tem em todo momento os dois lados da moeda. Tem aquele que é o pentecostal, que é o radical, que jamais vê o Marcelo Aguiar cantando uma música sertaneja. O cara fala, não, puxa, o Marcelo Aguiar desviou. Não, desviar jamais. Sempre vai ter alguém que vai falar, né? Isso não tem como. Não dá pra você agradar o PT e o PSDB ao mesmo tempo. Vai ter briga ali, né? Então, agora, eu tenho, eu sinto ainda que tem muita coisa na música que vai acontecer. Eu tenho 47 anos, né? Eu tava falando do Gustavo Lima e eu nunca tive com o Gustavo pessoalmente, assim, mas eu sou fã dele demais, assim, acho que o Gustavo canta absurdamente, acho que ele tem uma cabeça de criatividade. Não conheço o dia a dia dele, não conheço a vida dele, não conheço ele pessoalmente, posso me enganar com alguma situação, assim, por não conhecer, mas eu acho ele, cara, um cantor assim que, poxa, quando você acha, ah, não, agora o Gustavo já gravou esse aí, já tá acabando, o cara já tá com outra música de novo na ponta da agulha e tá despontando, eu acho isso fantástico, né? Então, essas são as duplas que eu, eu te enumerei assim em pessoas que eu gosto, gosto demais. Eu acho esse novo momento da música sertaneja, universitário, trouxe uma nova reciclagem pra música, eu não vejo isso com nenhum tipo de situação que eu falo que você fala, ah, não, mas você acha que a música perdeu? Não, eu acho que ganhou, ganhamos outras pessoas que conheceram o sertanejo, quem conheceu o Cris, e Cris e Ralf, nem dá pra ter que falar, aí não dá nem pra falar, né? Pô, os caras são, é demais, né? Ralf é, o Ralf, tem os dois, o Cris e o Ralf, tem como cantar uma música do Cris e Ralf não se emocionaram. e eu convidei, eu falei, ah, os caras não vão ouvir, já confirmou, eu falei, caramba, você espera uma coisa, sabe quando você convida sabendo que não vem, aí ele fala, você vem, não, a gente vai, é só marcar. Não, você, 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 de todos os caras que conhecem a música sertaneja, né, que conhecem a música sertaneja, a história da música sertaneja, de todos os apresentadores, né, blogueiros, não sei se esse é o termo certo, ou pessoas que lidam com você abriu portas para muitas outras pessoas que surgiram hoje e que deram certo porque a rede social deu essa oportunidade, mas você é uma referência, eu não sei como hoje, até hoje não tem um programa, esse é um programa que está com uma qualidade muito legal, mas um programa em rede nacional mesmo, porque assim como a gente tem aí o Serginho Groisman, assim como a gente tem vários outros apresentadores, alguém ainda não te trouxe para apresentar um programa de todos os estilos. Porque eu acho que a galera não sabe o tanto de história que tem, porque acho que é só essa galera que está fazendo sucesso agora ou meia dúzia de duplas antigas, não é meia dúzia, é um mundo inteiro. E você abriu porta para muita gente, continua abrindo, lançando muita gente, parabéns. Obrigado, eu fiz uma matéria com você acho que 10 anos atrás, foi logo no meu começo, foi a primeira vez que eu te entrevistei, eu falei, será que ele vai responder? Eu acho que você já era, foi escrita, a gente falou por telefone, eu ouvi a assessoria, acho que você era político na época, estava lá de político na época, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas aí eu tinha muita vontade de ir lá conversar, só que quando eu pensei em ir, começou aquela, era impeachment, eu falei, não tem como chegar lá e falar de música, não tem nenhum clima para sentar e falar disso. Mas dá para fazer ainda isso aí, se um dia você tiver vontade de ir para lá, a gente vai. Não, tem que fazer. E politicamente você tem plano? Eu acho que cada momento é um momento de você refletir o que está acontecendo e se tem oportunidade de se colocar o nome à disposição. Eu acho que a minha passagem nessa área política ela ainda não acabou. Eu acho que a minha história, o dia que eu terminou o meu mandato como deputado e que na eleição que o PSL arrancou 5 milhões de votos da cidade de São Paulo, prejudicando a eleição de muitas outras pessoas, e é lógico que foi, era o momento, eu fiz um texto e eu falei assim, o importante não é como você começa, mas como você termina. Eu tenho 10 anos de vida pública, fui vereador, fui deputado, pude não ter tido destaque em grandes momentos por ser uma pessoa muito equilibrada e não estar preocupado só em utilizar o cenário do momento ou o palanque do momento para aparecer como um cara que bate em tal categoria ou então que discorda de uma minoria, não, eu sempre debati com a minoria, sempre debati com aqueles que pensam diferente de mim, sempre debati com aqueles que discutiram tantas outras situações e sempre todos me respeitaram muito porque eu acho que todo mundo tem o direito de ser o que é e lutar por aquilo que eles acreditam, senão a democracia estava falida. Mas eu escrevi, eu passo por 10 anos da vida pública sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum pedido de investigação, sem ninguém perguntar o Marcelo Aguiar enriqueceu, não, ao contrário, meu patrimônio é aquele que eu comecei, quando eu comecei na política já morava na mesma casa que eu moro até hoje, foi onde Deus preparou e que eu crio minha família, crio minha esposa, eu e minha esposa criamos meus filhos, lógico que tive situações para poder dar um futuro melhor naquele momento para minha família ou para os meus filhos, mas passei 10 anos sem nunca ninguém falar, você roubou, lesou, não, 10 anos, então eu terminei aquele mandato naquele ano que foi agora em 2018, e eu falei, eu saio com a minha consciência tranquila, boto a minha cabeça para dormir e tenho total ciência de tudo aquilo que eu fiz e o que eu pude trazer como benefício para quem acredita na política no país, sempre votei de forma consciente, nunca fui um voto de cabreço, alguém que me obrigou, não, sempre votei de forma daquilo que eu conhecia, se eu era contra o aborto, eu era contra o aborto, se eu era contra tal situação, eu era contra tal situação, não importava, eu votava consciente do que eu estava votando e eu acho que minha passagem na política ainda não acabou, vamos ver, 2022 está aí, eu acho que tem que ter uma reforma séria, não dá mais para você ver essa palhaçada que todo mundo que vai entrar fala que vai mexer nisso, mexer naquilo e ninguém faz nada, entra anos e saindo, já ouço isso mais de 30 anos, acho que ninguém tem mais paciência, quando você fala de política todo mundo fala que é ladrão, bandido, e eu acho que não acabou porque um dia a minha filha estava na sala de aula, minha filha era pequenininha e a professora de uma escola pública, de uma escola particular, começou a falar a respeito de política e ela era meio esquerdista e ela falou que todo político era bandido, a minha filha levantou e falou eu não quero que você fale assim, você não conhece meu pai, meu pai trabalha todo dia, meu pai levanta, meu pai faz aquilo, fica sem me ver e não sei o que, aí meu pai não é bandido, e aí foi uma loucura que era uma escola em São Paulo de um grande nome, essa professora foi até afastada porque ela não poderia nunca ter uma atitude, não era porque era minha filha, mas uma filha de qualquer outra pessoa, seja político ou qualquer outra coisa, se ela discordasse ela tinha que manter o assunto de uma outra forma e a minha filha, eu senti muito orgulho dela porque ela me defendeu porque ela me conhece, o meu deitar, o meu levantar, o meu dia a dia, o que eu já enfrentei na vida, então eu acho que ainda não passou o meu período, o meu tempo ainda na política eu acho que ainda eu posso dar uma boa contribuição e vamos ver, 2022 se eu ver que tem condição, eu vou colocar o nome à disposição e vou contar com o apoio de muita gente, pergunta. Muito obrigado por você ter vindo, a gente já se fala há muito tempo mas eu nunca tinha feito uma entrevista de verdade assim, como eu te disse, a sua história me parece muito interessante, muito mais do que uma hora e pouco conversando assim, você tem muita história em todas as histórias que você teve, entende, em todas as passagens da sua vida, então eu fico muito feliz de poder, eu ouvi muito você quando novo aqui, tocava muito na Laser, em Campinas, tocou até rachar, até hoje, até hoje toca, é pior que toca mesmo, eles tem esse flashback que eles fazem, eles falam, oh, passa na Laser, às vezes eu estou escutando lá, toca a música na Laser, e acho muito legal, eu fiquei realmente muito feliz quando eu vi o sucesso que você fazia na igreja, porque, independentemente do tamanho de sucesso, mas você fez aquele sucesso, assim, é uma pessoa muito grande em todos os lugares, então eu fico muito feliz, obrigado por você ter vindo aqui, e espero uma volta logo, quando você voltar para a política, a gente arma um negócio num lugar mais chique, vamos fazer um negócio legal, bacana, não sei se pode tocar violão lá dentro, mas a gente toca, aí dá barulho, a pessoa fica brava e rende, entendeu? Sem dúvida, se não puder, mesmo assim a gente vai fazer, a gente faz, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, sua família, e todos que estão nos assistindo nesse momento, valeu, valeu, valeu,